E aí tem uma discussão, professor, que é a perda técnica e a perda comercial. O famoso gato, né? Como é que está isso no Brasil? Não, como é que está isso no Rio? Isso aqui é uma tragédia. É uma tragédia. É um problema específico do Rio ou do Pará? O Rio, como sempre, nessas situações críticas, ele é a melhor caricatura. Foi no Lava Jato, foi na coisa de petróleo e nessa de perda não técnica, que é o gato, que é o furto. 20% dos furtos estão na área de concessão da Light. Você acredita? 20%. Nós que moramos aqui no Rio, que somos atendidos pela Light, nós pagamos a mais 17%. É o subsídio cruzado do consumidor honesto para os que furtam. Porque a ANEL, ciente de que é um problema não do setor elétrico, porque isso não é um problema do setor elétrico, ela então, ela permite esse subsídio cruzado, mas ela estimula, ela dá uma trajetória de queda. Não, eu vou te permitir aqui esse 17%, mas você, em quatro anos, você vai ter que baixar. Agora eu te pergunto, como é que você consegue baixar com essa crise política que a gente passou, porque, né, e que quebrou as expectativas dos empresários, que aguçou a crise econômica e que tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. E que aqui no Rio de Janeiro, né, e acho que espere, assim, criticamente essa situação, que é o poder das milícias e o poder do tráfico. Há pouco tempo aqui, caíram dois edifícios, numa área que tinha mais de 19 e que era feito por quadrilhas de milícia, que faz edifício e que puxa gato. Não, mas acho que a Light tinha rede lá. Não, pode ter rede, mas ter rede não significa que tem cobrança. Porque hoje a milícia, nós estamos acabando agora, eu estou fazendo a revisão final de um livro, de um projeto de pesquisa que nós fizemos dentro do programa de P&D da ANEL, analisando o Rio de Janeiro e as características do Rio de Janeiro, procurando demonstrar, né, de que a metodologia de cálculo, né, do que que é perda não técnica, que é uma coisa chamada índice de complexidade, não mais espelha esta realidade que o Rio tem e que o Brasil tem, que isso está aumentando, né, porque o desemprego, a crise, o aumento da violência, né, leva ao aumento das perdas não técnicas. Em áreas onde a milícia atua, ela sequestra equipes da Light para melhorar a qualidade. ou que os traficantes metralharam, as milícias cobram a energia consumida, uma taxa fixa, e a Light não consegue cobrar porque ela não consegue entrar nessas áreas. É um conceito que nós... O que pode acontecer é você cortar o fornecimento. Ah, mas aí corta, já tem vários casos em que equipes da Light são sequestradas para religar. É o que nós chamamos, um conceito que nós conseguimos criar, que são áreas de sérias restrições operacionais. Onde o índice de complexidade da ANEL vai analisar, não, aí tem violência, tem assassinato? Não, não tem, porque a violência é latente, né, lembra o filme Tropa de Elite, que aí matava uma pessoa ali, não, não, tira daqui, bota ali, é mais ou menos assim, aonde você tem esse segundo poder, esse terceiro poder, essa coisa que é preocupante, né, para um país como o Brasil, né, ali não tem violência e a equipe da Light não entra, entende? E a qualidade de serviço é baixa e a ANEL percebe essa qualidade e penaliza a distribuidora, mas ela não pode entrar ali, ou seja, não é um problema do setor elétrico. São variáveis externas, entende? E que isso dificulta muito, né, a regulação sobre esse setor, de tal maneira que mais de 75% das distribuidoras da energia elétrica não conseguem atingir a meta da ANEL para reduzir a perda não técnica, ou seja, essa regulação não está conseguindo dar um estímulo. Então, aí nesse caso não é só um problema do Rio? Não é só um problema do Rio, mas aqui, como eu volto a insistir, a caricatura é perfeita, assim, sabe, é perfeita. Por exemplo, estados muito pobres no norte do país, eu sei que Manaus tem um problema muito grave também de perda técnica, né, Amazônia, Amazonas Energia para ser privatizada, não só em função do passivo que ela tinha, mas também havia esse temor de que você não consegue... É, mas a gente avalia que uma gestão empresarial ali vai reduzir bastante. Em Manaus? Em Manaus, eu não sei, porque o grupo que ganhou o processo lá de licitação não tem muita, quer dizer, ou seja, tem muito pouca experiência de distribuição. Mas nas outras distribuidoras do grupo Eletrobras... Alagoas é mais ou menos fácil, Piauí... Não, é fácil porque a gestão vai ser feita pela Energiza, pelo grupo Equatorial, que tem experiência, que tem motivação, né. Em grande parte também, essas empresas do grupo Eletrobras, que já vinham com cenários que iam ser privatizados, privatizados, isso também gera uma grande desmotivação, né, e de certa maneira explica as perdas não técnicas ali. Mas a gente já tem dados de que já houve uma reversão nessas distribuidoras. Agora, em outras regiões, por exemplo, CPFL, tem lá a Piratininga, que o número de perdas não técnicas aumentou significativamente. Por quê? Por causa da crise. Entende? Porque você tem a, né, a favelização, né, você tem muito desemprego, né, e com milícia ou sem milícia, né, as pessoas também ficam numa situação quase de desespero também, né, então você tem um lado aí também social, né. O Rio de Janeiro não é diferente, porque, inclusive, a diferença aqui ainda é maior, porque quase que metade das perdas não técnicas ocorrem nessas áreas de ser as restrições operacionais. E a outra metade em áreas livres, como a gente chama, ou seja, classe média, etc. Quer dizer, você também tem uma cultura, assim... Ninguém sente vergonha de estar furtando energia, né. É, vergonha. Ao contrário, ó, descobri aqui um negócio, aqui, rapaz... É, e tem ofertas ali, né, de bote aqui que eu reduzo o seu consumo, etc. Então é uma coisa também, assim, muito de um individualismo, né, muito, assim, que só sociologicamente você consegue explicar. O outro é pelo lado da violência, né, da análise da ciência política, dessas questões mais, né. Então, realmente, o Rio é um estado fora de série. Música 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 E aí